Não foi a esquerda! Não foi a esquerda! Não foi a esquerda! Olá, angolanos de cabine ao Cunene de Benguela ao Luau. Hoje é a sexta-feira, fim de semana. Não sei se a falsidade faz parte dos cinco pecados capitais, mas se não faz, devia fazer. Uma pessoa falsa pode prejudicar outros de forma drástica. Felizmente, em alguns casos, constitui crime, punível pela lei e, quem sabe, o falso pode aprender com o que fez. Mas, enquanto isto não acontece, colocam a vida dos outros em risco. Destruem amizades, sonhos, perspectivas. Acabam até com a paz dos outros. Muitas vezes, o que os move são coisas fúteis, como o protagonismo, uma suposta alegria pelo mal que causam-nos aos outros, ou vender uma imagem que não deem para lhes render a alguns benefícios. Noutros casos, conseguem ganhar dinheiro. Mas tudo o que vem com o mal, com o mal vai. Por isso, desaconselhamos-nos, aliás, desaconselham-se das práticas. Conseguir o que se quer, até se consegue. Mas não para sempre. Acompanhe a história a seguir. Foi detido um dos maiores médicos do bairro, 17 de setembro, em Benguela. O que os pacientes e as autoridades não sabiam é que o médico responsável pelo único posto médico da zona não estava habilitado. Com o falso médico foram encontrados fármacos já caducados. Mas, ainda assim, eram ministrados aos pacientes. O falso médico já está a contas com a justiça. Acompanhe a reportagem que veio de Benguela. E é de Cumbi David. Agora. Os serviços de investigação criminal em Benguela detiveram um falso médico, que há mais de um ano vinha realizando consultas médicas à população da comunidade do bairro 17 de setembro, com realce para a saúde reprodutiva. O facto aconteceu no mesmo bairro. O suposto acusado, de 50 anos de idade, alega que possui uma formação ministrada por uma determinada denominação religiosa, mas que, no local, realiza simplesmente um acompanhamento aos pacientes, visto que a unidade sanitária fica distante dos moradores. Eu sou promotor de saúde. Depois de um certo tempo, fui fazer a formação. Isso é na IESA. Então, denomei o certificado, que é aquele que vocês viram. E assim, vi aqui, comecei a fazer o trabalho. A zona toda, do 17, não tem outro posto, que não seja este. Então, na qualidade de ser um posto, aqui, e os pacientes, às vezes, era noite, na Pai Zero, 22, não tinha como deslocar para a cidade. E no hospital, centrar-se como no municipal. Então, vim aqui, eu lhes atendia. E nunca tive problemas graves. Aqui nunca houve vítima. Não, nunca houve. Sempre fazia alguns socorros e eles saiam normalmente bem. Esta paciente diz que é a segunda vez que solicitou os préstimos do falso médico. Segundo ela, em nenhum momento desconfiou desconfiou que aquele médico, afinal de contas, era falso. Só duas vezes que vinha. Duas vezes? Sim. Por que é que vinha até para quem? Falou desde mesmo. Fui no posto aí. Aqui é só fazer com os médicos. Aqui não tem mais outro posto. Sim. A detenção do suposto médico foi fruto de uma denúncia. O porta-voz do SIC, em Benguela, diz que o cidadão será presente ao Ministério Público. Dizer que a detenção do mesmo foi feita em função da nossa Brigada do Departamento de Crimes Econômicos e Saúde Pública, do SIC, que deu algum trabalho de investigação à volta deste bairro, do 17 de setembro, onde foi possível desse trabalho descobrir que a existência deste médico, um falso médico, que o mesmo sem a devida autorização das entidades competentes, fazia prescrição médica, ministrava soro a alguns pacientes que aqui ocorria. Não importa que referia que ele será presente ao digno magistrado do Ministério Público para que possa naturalmente se pronunciar e fazer seguir o processo. Com o falso médico foram encontrados alguns fármacos, já fora do prazo, mas que ainda assim eram ministrados com todas as consequências possíveis para a saúde dos pacientes. Nesta mesma detenção foi possível dentro desse estabelecimento ou desta casa transformada em posto médico a existência de alguns fármacos ou frascos e ampolas, todas com datas de caducidade vencida, uma desde janeiro de corrente ano, o outro desde setembro do ano 2022. Portanto, estamos a falar questões que ligam diretamente à saúde pública por essa razão o SIC prontamente interviu e procedeu à detenção do mesmo. Francisco Vieira reconhece a colaboração que a população tem postado na denúncia de vários crimes. Há uma relação muito boa entre a população e a polícia e o SIC e nós temos dado o devido tratamento daqueles que são os casos que chegam até ao nosso conhecimento. De lembrar que recentemente a Baixonária da Ordem dos Médicos acuando da sua passagem por Benguela já tivera anunciado a existência de muitos falsos médicos em todo o território nacional. Situação difícil porque trata-se de vida trata-se de seres humanos que estão a ser tratados ou cuidados por um indivíduo que não está habilitado. Eu compreendo esta situação de estar ou não habilitado. O facto é que este cidadão até pode ter conhecimento até pode ter formação como disse recebeu a formação na igreja. O facto é que este cidadão não está autorizado pelas autoridades a exercer a função ou de enfermeiro ou de médico mesmo que ele tenha a formação. Agora que tipo de crimes é que este cidadão pode estar a cometer? Este médico em quanto tempo de prisão se for provado ele pode levar pode ficar quanto tempo na cadeia se se provar que de facto ele não está habilitado. É o que nós vamos saber agora com a Maria Pedro que está nesta altura com a jurista Adelpha Cussei. Maria fala comigo companheira. Boa noite. Boa noite Pedro Boa noite Angola Angola. Infelizmente este não é o primeiro caso que abordamos aqui no nosso programa por isso está conosco a jurista Adelpha Cussei que vai ajudar-nos a compreender juridicamente este tipo de caso. Doutora muito boa noite que resumo pode fazer deste assunto? Boa noite fala Angola. Bem esta é uma daquelas situações que ofendem a moral pública e a fé pública coloca em causa interesses protegidos pelo Estado pelas instituições e interesses de particulares. Nos termos do artigo 272 do Código Penal no seu número 3 constitui crime chamar para si e evocar uma qualidade ou exercício de uma profissão para o qual não está habilitado portanto aqui o indivíduo arrisca-se a apanhar uma pena de prisão que vai de 6 meses a 3 anos de prisão ou multa de 60 a 360 dias. Pedro Paz ficou aqui o essencial é um até já boa noite. Até já camarada que está nesta altura a conversar com a jurista Adélfia Cossé a qualquer momento ela volta para falar connosco a nossa mamalamente sobre um outro assunto vai voltar aqui na antena para falar sobre outro assunto muito obrigado mamalamente nós já voltamos a falar bem ficou aqui a explicação técnica da jurista Adélfia Cossé embora não portanto ter entrado na profundidade do assunto mas ficou aqui bem claro que há crime isto está legislado portanto através do Código Penal consegue-se prever a culpabilidade ou não deste tipo de crimes que é a falsa qualidade portanto chamar por si uma profissão que não é sua ou seja uma profissão para a qual você não está habilitado este cidadão como disse pode ter até a formação mas se ele não foi habilitado se ele não foi certificado se ele foi fez uma formação médica e a ordem dos médicos não deu a ele a carteira profissional este cidadão não pode exercer a profissão isto é assim nos médicos e nos advogados é assim agora entre os jornalistas ao contrário nós não vamos longe nós não precisamos disso temos que ter consciência se estamos habilitados vamos exercer se não estamos não exercemos procuramos ter a qualidade para podermos também fornecer ou fazer prestar um serviço de qualidade e é isso que acontece agora mais de 10 estudantes porque estamos a falar de saúde mais de 10 estudantes do centro de formação cooperativa de apoio aos técnicos de saúde do curso de farmácias acusam referido o centro de não cumprir o que estava estipulado nas políticas do próprio centro em primeiro lugar dizem que o centro não tem condições em segundo lugar não está legalizado em terceiro lugar terminaram o curso em 2020 gastaram mais de um milhão de quanzas não fizeram estágio e nem receberam o diploma e como se não bastasse o centro pediu-lhes mais 80 mil quanzas para a cerimónia de entrega dos diplomas e a cerimónia nunca aconteceu vamos acompanhar a história atenção antes de vermos a história dos estudantes eu vou dar-vos a ver um vídeo que tem que ver com esta denúncia a denúncia das condições da escola e também até o estado de abandono que ficou o atual centro de formação mesmo estando agora também a publicitar mais uma sessão de formação ouça o vídeo e veja aliás esta é a nossa sala está assim suja desarrumada porque eles não pagam a senhora da limpeza abandonaram a escola conforme vejam neste vídeo esta é a casa de banho alguém que recebe mensalmente 12 mil aluno olha essa é a escola onde nós estudamos essa é a secretária essa é a sala deles de momento a sala está fechada esta é outra sala se veem a referência do logotipo é mesmo eles fugiram abandonaram tudo está tudo sujo aqui não se encontra nenhum aluno porque eles próprios como diretor abandonaram a escola muito tempo está sujo a sala está tudo tão vandalizada todas as salas estão assim suja mas diz ser um bom diretor um diretor capacitado essa outra sala passa em quadro por isso por isso que ele fugiu daqui os nossos documentos estão aqui tudo vão nos dar certificado assim está aqui tudo eles são todos bandidos todos corruptos como é que vão nos entregar o certificado se todos os processos dos alunos eles abandonaram antes está aqui todos os processos com comprovativos pagos todos os processos estão aqui essa é a sala do senhor Timonente os nossos trabalhos estão aqui abandonaram tudo tudo eles abandonaram fugiram foram meus amigos isto é triste esta realidade que nós estamos a ver e a ouvir neste vídeo é uma realidade preocupante é tão preocupante ao ponto de chamar atenção as condições e também o tempo os últimos alunos que terminaram em 2020 não receberam diploma não fizeram estágio e ainda por cima pagaram o valor para a tal cerimónia de entrega de diplomas de um diploma que nunca chegou nem à delegação ou seja gabinete provincial da educação nem ao IMS porque a instituição é ilegal é uma instituição ilegal vamos voltar a ouvir o que a telespectadora diz aqui para nós vamos voltar a ouvir eles fugiram abandonaram tudo está tudo sujo aqui não se encontra nenhum aluno porque eles próprios como diretores abandonaram a escola muito tempo meu Deus como é possível que se deixa alguém criar um projeto que inicialmente é tão ambicioso porque fala da formação dos jovens formadores formar mais farmacéuticos e de repente a escola ou o tal centro não tem condições receberam muito dinheiro mais de um milhão de coisas para cada estudante a escola não tem laboratórios a escola não tem nenhuma farmácia para mostrar como é que funciona e você vai ouvir depois daqui a pouco na denúncia dos estudantes a falarem sobre as condições os próprios estudantes levam os seus fármacos isto é grave aliás uma pergunta onde é que está onde é que está a IGAI a Inspeção Geral da Administração do Estado onde é que está a IGAI há muito que já não vejo nada da IGAI tem novo inspetor eu sei agora onde é que está porque isto aqui isto merece uma intervenção da IGAI este centro merece uma intervenção da IGAI porque isto é grave estudantes estão aí desde 2020 a instituição é ilegal e ainda está a fazer formação está a anunciar mais um momento de formação atenção este vídeo que nos foi enviado por uma telespetadora repórter do nosso programa está correlacionado este vídeo com o assunto do falso médico suposto falso médico de Benguela reparem para isso aquele cidadão também fez uma formação numa igreja que não sei se lhe deram certificado ela até disse que lhe deram mas será que o certificado tem valor está validado pelas autoridades não sei e exerce a profissão é o maior médico da zona mas estamos a brincar com isso nós assim não vamos longe vamos ver a peça aliás são mais de 10 estudantes do centro de formação cooperativa de apoio aos técnicos de saúde do curso de farmácias que acusam este centro que nós vimos na imagem de não cumprirem com o que estava estipulado nas políticas do próprio centro veja a peça e confirma o que eu estou aqui a dizer agora Marisa Lopes da Silva frequentou o curso intensivo de farmácia no centro de formação cooperativa de apoio aos técnicos de saúde em 2020 e mensalmente pagava 12 mil quanzas passados 3 anos e até a data presente não recebeu o seu certificado é um sonho que está sendo destruído é muito dinheiro que se gastou quando nós ligamos no diretor ele diz que está sempre numa reunião eu quero saber que tipo de reunião é esse que nunca acaba que ele não consegue responder as nossas ligações Marisa não é a única que enfrenta esta situação então nós viemos aqui apelar que a direção nos responde onde que estão os nossos certificados gostar a dizer que não tem uma data específica para nos dar os certificados mas já tem uma luz verde uma luz verde que estão a falar desde o mês de junho segundo eles estão a alegar que os certificados já estão no ímice mas eles estão a dizer que estão à espera do despacho dos certificados então nós queremos saber se na verdade os certificados estão no ímice nem sequer ainda recebemos os certificados mas já estamos a ouvir que ou melhor ouvir não já vimos a partir da página da Copasla que é a cooperativa de publicidades de novos cursos que é inscrições abertas inscrições que não estão a ser limitadas como é que eles vêm nos responder isso se os alunos de 2020 sim farmácia é mais farmácia e análise clínica que eles estão a fazer nós somos alunos da técnicos de farmácia pelos valores que pagavam mensalmente chegaram a gastar cerca de um milhão de quanzas cada aluna nós fizemos uma estimativa de um milhão e 385 mil quanzas fora os gastos de taxa dos dois anos fora estes valores que nós gastamos para que pelo menos a escola diga alguma coisa concernente aos nossos documentos se não há êxito para que pelo menos nos façam a devolução dos valores porque um milhão então de cada pessoa é muito valor eu nunca vi esse dinheiro em mão mas pagando paulatinamente dando esse valor é muito valor a direção da escola chegou a cobrar ainda a cada aluna 80 mil quanzas para a realização da cerimônia da entrega dos certificados que até o momento não se realizou marcaram datas até de galas fizeram pagamento de galas algumas colegas foram para lá não encontramos certificados durante a formação as finalistas dizem que não tiveram um bom aproveitamento conseguimos ingressar a universidade segundo não estamos a trabalhar não fizemos estágios se nós tínhamos que fazer estágio não fizemos estágio não temos total conhecimento dos fármacos porque a situação não está nada fácil para cada um de nós uma das colegas até já disseram que se não há solução e a escola é burla os pais já disseram para não voltar em casa não deve ser mesmo nada fácil as aulas práticas já foi um grande problema porque só foram caixas vazias nós como alunos até que levávamos as caixas as colegas que já tinham farmácias é que ajudavam a recolher algumas caixas para levar na instituição para nós fazer as aulas práticas não, uma vez ou outra é que tínhamos as aulas práticas já recorreram várias vezes a direção do centro no sentido de verem o seu problema resolvido mas até o momento não tiveram sucesso voltam a fazer mais esse tipo de publicidade como é possível uma instituição que ainda não entregou o certificado dos alunos que terminaram em 2020 até a data de hoje 2023 já estão a fazer outras novas publicidades assim não dá certo passaram-se 10 meses até a data presente da escola não se pronunciei há quem de direito que resolva esta situação o mais breve possível está aqui os nossos documentos eles emitiram carteira do básico e já nesse tempo com a carteira do básico não se pode fazer nada o que nós queremos é mesmo ajuda porque é muito dinheiro que se gastou quando nós ligamos no diretor ele diz que está sempre numa reunião eu quero saber que tipo de reunião é esse que nunca acaba que ele não consegue responder as nossas ligações é isso que nós queremos saber se realmente está legalizada porque eles apelaram que a instituição é legalizada e nós descobrimos que tirando o nosso centro são vários centros distribuídos em Luanda e no Bengo então nós queremos mesmo ter a certeza caso não que nos façam devolução dos nossos direitos deixamos de sustentar nossos filhos deixamos de comer em casa não conseguimos comprar nem sequer um paradisnello porque temos que nos formar estamos aqui a essa altura não temos nada a fazer então só queremos mesmo a ajuda isto é muito grave a deformação de profissionais esses profissionais muitos deles foram deformados ao invés de serem formados porque elas elas alencam aí vários aspectos que fazem que mostram que elucidam que elas não receberam uma formação adequada na aula prática não há laboratório não há farmácias não há absolutamente nada e ainda por cima foram burladas porque isto é burla uma autêntica burla três anos se passaram desde que estes estudantes terminaram a formação e não receberam sequer não receberam sequer o diploma ou seja estes cidadãos estes estudantes não podem entrar para a universidade estes cidadãos não podem trabalhar porque não estão habilitados se começarem a trabalhar se abrirem uma farmácia vão fazer igual ao médico de Benguela ao suposto médico de Benguela deverá ser assim e o que é que vai acontecer será que estes estudantes estão habilitados e preparados para 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 atenderem as pessoas os pacientes com fármacos de verdade eu não sei eu não sei porque este centro me pareceu e porque eles estão nesta altura todos eles foragidos todos eles foragidos atenção que um dos responsáveis do centro falou comigo via whatsapp a explicar a dizer que não pediu que que tem que ser mais 40 dias 40 dias três anos conseguiram resolver o problema e o IMSE o IMSE que dizem que está com com a documentação o IMSE não tem documentação nenhuma desta instituição não existe aliás nós fomos ouvir a instituição fomos ouvir a escola o centro de saúde o centro de formação melhor um dos responsáveis deste referido centro em sua defesa que nós vamos ouvir agora o que ele diz é o senhor Jesus Miguel diretor do gabinete jurídico do centro para ouvir desculpa aos referidos estudantes então como diretor do gabinete jurídico me apercebi desta situação já fizemos já fizemos análise e reparação do mesmo então dentro de 30 dias entregaremos o certificado ao mesmo pedimos a nossa sincera desculpa não só os encarregados de educação aos mesmo e daremos tratamento no prazo de 30 dias vocês estão legalizados? há um processo a decorrer sobre a mesma instituição e no tempo sensato iremos apresentar toda a documentação no dia 30 vai se apresentar não só o documento quem apresenta um documento quem apresenta um certificado é porque apresenta uma legalidade então eu estou esperando para esses 30 dias que vamos dar resposta e antes mais queremos pedir nossa sincera desculpa aos estudantes e fui contratado e constituído pela empresa para dar resposta a essa situação como diretor do gabinete jurídico da mesma então dali-lhes a resposta na entrega do certificado e sobre o processo de legalização falo-lhes a toda a devida apresentação da documentação represento o gabinete jurídico quanto à situação da formação acredito na instituição tem bom informado mas varia o que eu acho certo não é o que o bem acha certo então nesse sentido mas ainda assim só pela demanda que solicita o nosso serviço isso demonstra que temos dado boa formação mas se um ou outro professor não teve uma boa ética pedagógica aí lamentamos e pedimos a nossa sincera desculpa e quem tem referência desse professor faz-nos chegar que nós vamos abrir um processo disciplinar um inquérito contra o mesmo das carteiras a situação das carteiras é a situação mais técnica iremos falar com o outro pedagógico que vai dar tratamento dessa situação quantas carteiras pedimos mais um tempo além desses 30 dias que nós apresentamos para a entrega do documento então vamos dar resposta eu não consigo compreender como é que o diretor do gabinete jurídico vem mesmo e consegue assumir isso passaram-se 3 anos desde 2020 que os últimos estudantes fizeram lá a formação não deram agora estão a falar em 30 dias o centro está fechado nesta altura os responsáveis estão a algures por esta cidade aliás ordem dos farmacéuticos por favor vamos averiguar estes são vossos afiliados não sei mas tem de averiguar que isto não está bem isto não está bem ordem dos enfermeiros ordem dos médicos gabinete provincial da educação inspeção geral do estado da administração do estado IGAI IGAI nunca mais vi aqueles vídeos já não está a aprender ninguém está aí um bom assunto um bom caso para aprender está aí está visível e quem é que paga os danos causados por estes estudantes vai lá vê lá a imagem volta a ver a imagem do centro que formou tantos formacéuticos lá na zona da aquilo é na Cuca na Congeral é na zona da Congeral olha para isso são as condições é aqui onde se forma o farmacéutico é aí onde saem as pessoas que nos dão a informação sobre os medicamentos se o medicamento está bom se não está bom como é que eu tenho que tomar o medicamento como é que e olha as condições e não fazem não fazem mas a Maria Pedro a mamãe lamento está lá do outro lado com uma jurista com a Adelpha Cossé e para sabermos exatamente como é que funciona é isso Maria outra vez boa noite falar comigo companheira boa noite Pedro Paz mais uma vez doutora muito boa noite mais uma vez com o enquadramento jurídico faz deste caso Maria no caso concreto é uma situação lamentável primeiro mas não podemos olhar aqui só na vertente da criminalização aqui o caso concreto exige alguma ponderação na medida em que em sede do contraditório podemos apurar que o estabelecimento em referência terá incetado algumas diligências no sentido de legalizar a atividade que exerce dessas diligências resultou numa autorização provisória para o exercício da atividade e posteriormente no ano transato isso em 2022 a mesma instituição terá feito uma solicitação para legalização e exercício e autorização definitiva para o exercício da atividade a que se propôs e não terá havido da parte do órgão de tutela uma resposta em tempo oportuno aqui também a nossa chamada de atenção para o excesso de burocracia que existe em alguns órgãos da administração pública quando os particulares ou pessoas coletivas endereçam petições reclamações ou outro tipo de solicitações no sentido de responderem em tempo útil estas mesmas solicitações e esses órgãos da administração pública acabam também por sua vez por violar aquilo que está as normas que estão estatuídas no código de procedimento administrativo então nós aqui apelamos a ponderação e a mediação para a resolução dessa situação aqui chamamos o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor o órgão de tutela e a instituição juntamente com os lesados obviamente para encontrarem a melhor saída porque essa é uma situação de alguma forma já recorrente doutora o centro também não tem condições como é que fica esta situação e os valores que elas foram pagando durante dois anos em um milhão de contas quem verifica as condições ou não do centro é o órgão competente para o efeito para a legalização da atividade obviamente que aqui os particulares que agora se vêem lesados ao levantarem a questão da falta de condições de estabelecimento a outra pergunta que nós também fazemos é por que razão terão feito matrícula num centro que a partir da verificaram que não tinha as condições necessárias para a aplicação do ensino e aprendizagem portanto aqui voltamos a reiterar o nosso apelo para a ponderação e a mediação no sentido de se encontrar a melhor solução para esse caso em concreto quanto aos valores que elas foram dois anos no valor de um milhão de ruas e dizem que não nem sequer tiveram um bom aproveitamento durante a formação a mediação é que vai editar o final dessa situação se eventualmente leva-se a questão até o fórum judicial ou não ou a mediação será capaz de intervir a ponto de se legalizar a instituição e consequentemente estes particulares terem acesso aos seus certificados de habilitação ou então fazer-se a devolução dos valores que estes particulares deram à instituição para a formação que pretendiam Muito obrigada doutora Adel Facusei Pedro Paz o centro deu 30 dias para resolver o problema destes alunos com certeza que nós vamos acompanhar até que este problema seja resolvido boa noite se eu não lamento é de lamentar eu vou fazer um curtíssimo intervalo aliás ainda hoje você vai ver jovem de 17 anos de idade que estava desaparecido foi encontrado sem vida na morgue do hospital Maria Pia depois do intervalo Grupo Autostar Espírito Automóvel desde 1995 Sabias que já é possível fazer a formação marítima de STCW 2010 em Angola? Sim! A sua solução encontra-se na Clemac Martime Service Limitada Somos reconhecidos internacionalmente com os cursos de petróleo e gás fazemos gestão e cedência de marinheiros desenvolvemos pacotes especiais de acordo com as necessidades dos nossos clientes Estamos localizados na rua Luther King número 77 primeiro andar bairro Maculoso Mais informações? Ligue 934-804632 ou 934-804657 O nosso e-mail info.clemacmarine.com ou no nosso site www.clemacmarine.com Clemac Martime Service Limitada Perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão e eu perguntei bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes se ele tivesse esperado teria se atrasado Desculpe-me eu fico um pouco emocionada poder mudar a vida de uma criança poder trazer de volta a confiança no sorriso dela para mim isso é fenomenal com que então andam todos a dormir ou vão fingir que já sabiam nas óticas octala temos armações a partir de 12.500 quanzas sim qual é o espanto? irresistível não é? agora já sabem óticas octala veja a vida com bons olhos A sua pele é agredida todos os dias adicione um toque de suavidade graças à sua fórmula enriquecida com vitaminas o leite hidratante Nova Derma ajuda a manter a juventude e o brilho da sua pele proteja e hidrate o que tem de mais valioso Nova Derma são 45 dias 45 vencedores e 45 prémios quer ganhar um telefone novo uma máquina de lavar um fogão uma geleira um computador ou talvez uma amobiliá completa de quarto se é cliente zap fique ligado de 10 de outubro a 23 de novembro mantenha o seu serviço zap fibra ou zap satélite sempre ativo e habilite-se ao grande sorteio dos 45 prémios que a zap tem para si carregue já e participe na campanha 45 dias 45 prémios o melhor que há é na zap que dá o gabinete apresenta desta vez vamos reunir e pedir que se faça silêncio para que triunfe a voz de quem sabe Matias da Massa se te meteis na minha vida no princípio era tão bom você jogava que me amava com esses moços sábado 28 de outubro vem assinar o seu livro de ponto e desfrutar de boa música angolana música ao vivo com Matias Damásio DJ residente Panguila e Aja Mix a partir das 14 horas o nome de 44 desvio Bom Jesus à esquerda projeto Quiminha Rua 3 número 163 faça já a sua reserva 940 9100 Matias Damásio o grande cantor imperdível hoje a única mulher Leandro não se conforma o que é que um homem que você quer de uma miúda tem idade para ser sua filha eu sou muito mais velho que a Sara e mais velho que tu pois não admito que um rapazola qualquer vim aqui a questionar ouviu? Yolanda Desmascara Pilar Estás mesmo ou queres mais queres mais queres que estou estrofina a minha estrofina estrofina veja lá a única mulher hoje às 19 horas e sou aqui na número 1 a única mulher é patrocinada por DSTV Angola Simbo EE Meus amigos estamos de volta ao nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência é momento de utilidade pública aqui no programa porta-voz de todos os angolanos pontualmente portanto momento para falar de um cidadão exemplar um jovem de nome Marcelino António encontrou nas imediações da escola 28 de agosto por volta das 18 horas mais ou menos este iPhone este iPhone que aqui está tem 5 mil Kwanza's portanto tem 5 mil Kwanza's tem 5 mil Kwanza's neste iPhone e portanto na capa tem um cartão um recibo de Multicaixa também e portanto que tem o nome de Nilson Nilson deixa só ver aqui se eu aperto aqui o lado está aqui Nilson Sebastião o proprietário portanto do Multicaixa Nilson Sebastião portanto quem poder saber quem é o portanto o dono deste telemóvel sempre pode dirigir-se pode dirigir-se às nossas instalações e por favor por favor quem sabe quem já sabe que o telefone não é dele não precisa vir não precisa vir porque nós vamos a polícia está aqui de lado quando vir aqui com o truque de caim o telefone tem que dar primeiro o código primeiro o bilhete de identidade código e depois já sabe se não se não for seu você sai daqui diretamente para a comarca central de Luanda nem vai mais para a esquadra do telatona da comandante Aiesa e a Nessa traga a cópia do bilhete se não for você o dono vai direto para a comarca central de Luanda já nem vai para a comandante e a Nessa aqui no telatona bem agora pontualmente também o nosso colega Dilson Paulo deixou escapar a sua carteira e nesta altura está sem bilhete de identidade está sem quase documento nenhum quem por favor encontrar um documento uma carteira contendo documentos passados em nome de Dilson Paulo sempre pode procurar aqui a nossa produção tem a carta de condução Nessa altura o homem está desencartado tem o cartão multicaixa tem o bilhete de identidade sempre pode vir até aqui a nossa portaria e poder entregar a este cidadão eu Dilson Fernando Paulo aqui ficou então um momento de utilidade pública num programa porta-voz de todos os angolanos um jovem de 17 anos morador do bairro Rocha Pinto aqui em Luanda foi encontrado sem vida na morgue do hospital Maria Pia os familiares dizem que o corpo do adolescente foi encontrado com sinais de espancamento no último sábado acompanhe a reportagem de Maria Teixeira agora um crime que chocou todos que conheciam Aníbal João um menor de 17 anos de idade que foi visto pela última vez pelos seus familiares na quinta-feira 12 de outubro do correntano escurinho como era carinhosamente chamado saiu de casa por volta das 21 horas e com muita pressa os familiares recordam que o jovem teria recebido uma chamada ele estuda de noite ele estuda na manhã ele desapareceu na quinta-feira quando ele saiu da escola ele chegou para casa ele recebeu um telefonema recebeu um telefonema ele estava cheio de pressa tirou a calça da escola vestiu o calção tirou a pasta tirou o dinheiro metou na pasta com o telefone e saiu eu quando cheguei aqui para casa para ver se eles já entraram para dormir faltava uma pessoa que era o escurinho o Costa o irmão dele me disse que a Nelson o escurinho ainda não entrou eu disse também fecha a porta quando ele veio vai bater a porta fomos dormir de manhã às seis fui de novo para a casa deles bati a porta escurinho escurinho não chegou eu disse escurinho quando dorme fora de casa ele dia seguinte às seis horas estava em casa mas naquele dia ele não voltou eu fui trabalhar fui trabalhar cheguei lá para a gente o escurinho escurinho nada como não faz vinte e quatro horas ele desapareceu às vinte e uma tem que fazer às vinte e quatro horas espera até às vinte e uma nada fomos na casa do amigo dele o amigo dele disse que não leva desde quarta-feira fomos na casa também do outro amigo não foi escurinho está tudo bem de manhã no sábado eu disse vou trabalhar não posso faltar vou trabalhar mas quando eu chegar vamos à polícia dar queixa só que a Neide e a irmã dela foi pegou um vizinho foram à esquadra para dar queixa a tia de escurinho começou a ouvir no bairro que mataram um jovem mas mal sabia que se tratava do seu sobrinho já estou no matar um moço meu Deus ele é alto escuro mas ninguém estava da conta que é escuro já o pai do malogrado que não se encontrava em casa por trabalhar fora de Luanda explicou que se apercebeu do desaparecimento do filho através de um vizinho a sexta-feira porque eu trabalho especialmente na Barra do Dande e então só regresso às sextas-feiras no período de tarde infelizmente quando houve essa ocorrência nessa trajetória eu não me apercebi de nada sábado quando eu vinha da igreja posto em casa então é quando fazem uma ligação por minha parte especificamente a um vizinho em dizer que o escurinho assim como era chamadamente carinhosamente ele saiu da sua residência e já não voltou mais e então razão pela qual estamos fazendo a sua procuração precisamos da sua fotografia então tive que me deslocar de Melocomo Verde da Barra do Dande até cá e a partir dali fomos fazendo a participação na esquadra policial junto com o bairro Ambo onde passaram-nos a informação de que a SIC removeu cadáveres sexta-feira numa vala junto aproximadamente a Corimba mais um adolescente mais um adolescente morto e sem explicação aparente portanto que nós não sabemos o que terá acontecido com este adolescente o facto é que foi encontrado morto com sinais de espancamento nós aqui apelamos o serviço de investigação criminal que faça o seu trabalho para que possa esclarecer este crime que a alma deste adolescente descansa em paz intervalo É hora de dar um upgrade na sua garagem na Daimic nós cuidamos de tudo o Retoma Daimic garanta a melhor oferta para a sua viatura Venha já a Daimic e veja como é fácil trocar a sua viatura por um carro novo com a melhor avaliação do mercado Visite as nossas concessionárias ou aceda a daimic.com Na cara, moleque Alô, bebê Alô, bebê Estás aonde? Estou aqui a jogar basta com uns cambas Vamos jogar, mãe Dificilmente ligas quando eu estou a jogar Já, olha a hora Se eu quiser ainda podemos sair Não, 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 não Não consigo te ouvir Estou Estou Não consigo te ouvir Ouvi-lo ouvir, né? A minha rede é a FreeCell A FreeCell É uma data que me merece Ando muito Fala mais com quem quiseres com a conexão que nunca falha Como é bom ter uma mãe que sempre dá o melhor carinho e a melhor nutrição no Mato Bicho É isso que os ajuda a aprender bem e a manter-se fortes na escola E para retribuir esse carinho Nido está a oferecer mais 10% grátis em cada embalagem de 1.800 gramas Vá já ao supermercado ou à cantina mais perto de si e aproveite Nido O amor é seu O futuro é deles From Nestlé Eu lamento do meu coração Eu sei que não está nada Nesse mundo Nesse mundo Nesse mundo Não Nos parece Não A oficina móvel do Grupo Autostar lê até você os melhores serviços de reparação e manutenção Confie na nossa equipe e desfrute da tranquilidade de cuidar do seu automóvel sem sair de casa Oficina móvel A solução que vai até você Eu preciso saber quem é a minha verdadeira mãe E você? Você? Ou você? Chega! Antônio Augusto Eu revelarei agora quem é a tua mãe Espera aí, Madalena Estás com um pacote desapendia? E pá Esqueci-me de carregar Assim complicou Assim complicou Complicou? A ZAP facilita Sempre que precisar adiantamos 3 dias para descontar no próximo carregamento ZAP AmorTV Simboee Meus amigos Estamos de volta O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência Vamos ao nosso bloco de pessoas desaparecidas Eu sou Antônio Cambombo Venho em procura da minha filha que desapareceu Marisa Amada Gosta Dia 7 de outubro Qualquer pessoa de boa fé que lhe viu pode lhe trazer no Benfica no Benfica ou no Mundial Se quer mesmo pode lhe trazer pode lhe trazer do campo para o nível antes de tenda ou tenda ou mundial lá no meio Número de telefone 934 59 0800 Outra terminada 938 66 87 906 Sou Amorá José e a procura da minha tia chamada Celeste Natilon Ela apelou no dia 5 do mês corrente Por favor se alguém achar ela para levar na Calemba 2 farmácia 929 19 29 48 941 38 10 27 Sou Bernardo Cabinano Policarpo à procura da minha tia Ana Ribeiro Já está há duas semanas fora de casa sem notícia dela O seguinte contato quem deixa 946 97 86 91 Roto 929 49 92 12 Eu sou Geraldo Bernardo Almeida estou a procurar do meu irmão ele está há três meses na cidade de Luanda ele é surdo e mudo quem encontrar faz o favor de ligar aos contatos 933 06 28 73 ou 924 49 17 93 vivo no Simeone Simeone Mucune Eu li de Anzinga estou aqui na Falangola para procurar Moneto Manoel Angola vivo no bairro de Moncola Angola vivo para o colo de meu filho se apareceu está há três dias quem sabe localização dele chama-se Ramiro para ser Manoel Angola leva-se no que? na esquadra dentro de via ou na igreja de Vendê-se do sétimo dia na antena da Sede no meu telefone 953-08-12-66 Nós encontramos a mamã Balbina Jamba na via pública nos arredores da Gameca Direita ela tem a sua filha que vive com ele no Rocha Luzia Feca e tem a sua neta Rosária Chicumbo e a sua neta Maria Teresa ela segundo ela diz que já está desde sábado desaparecido e ela estava aí ao redor da Gameca Direita dormindo por debaixo dos carros aí ao lado de uma oficina então nós a ver o que ela estava a passar achamos melhor trazer até a TV Zimbo para assim para assim darmos a conhecer a quem de direito quem o conhecer a mamã para poder contactar os seguintes contactos 926-71-9023 ou 926-60-57-72 como é bom ter uma mãe que sempre dá o melhor carinho e a melhor nutrição no Mata Vista é isso que os ajuda a aprender bem e a manter-se fortes na escola e para retribuir esse carinho Nido está a oferecer mais 10% grátis em cada embalagem de 1800 gramas vá já ao supermercado ou a cantina mais perto de si aproveite Nido o amor é seu o futuro é deles from Nestlé o Gabinete apresenta desta vez vamos reunir e pedir que se faça silêncio para que triunfe a voz de quem sabe Matias Damasio se te meteres na minha vida no princípio era tão bom você jurava que me amava com esses moços sábado 28 de outubro vem assinar o seu livro de ponto e desfrutar de boa música angolana música ao vivo com Matias Damasio DJ residente Kilsson Panguila e Aja Mix a partir das 14 horas o nome de 44 desvio Bom Jesus à esquerda projeto Quiminha rua 3 número 163 faça já a sua reserva 940 900 Matias Damasio o grande cantor imperdível como que então andam todos a dormir ou vão fingir que já sabiam nas Óticas Octala temos armações a partir de 12.500 quanzas sim qual é o espanto irresistível não é agora já sabem Óticas Octala veja a vida com bons olhos perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã e um dos meninos não levantou a mão eu perguntei bem porquê que tu não escovaste esta manhã ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes se ele tivesse esperado teria se atrasado desculpe-me eu fico um pouco emocionada poder mudar a vida de uma criança poder trazer de volta a confiança no sorriso dela para mim isso é fenomenal são 45 dias 45 vencedores e 45 prêmios quer ganhar um telefone novo uma máquina de lavar um fogão uma geleira um computador ou talvez uma mobília completa de quarto se é cliente zap fique ligado de 10 de outubro a 23 de novembro mantenha o seu serviço zap fibra o zap satélite sempre ativo e ablite-se ao grande sorteio dos 45 prémios que a zap tem para si carregue já e participe na campanha 45 dias 45 prémios o melhor que há é na zap que dá o gabinete apresenta desta vez vamos reunir e pedir que se faça silêncio para que triunfe a voz de quem sabe matias damasio se te meteis na minha vida no princípio era tão bom você jurava que me amava com esses moços sábado 28 de outubro venha assinar o seu livro de ponto e desfrutar de boa música angolana música ao vivo com matias damasio dj residente quilson panguila e haja mix a partir das 14 horas o nome de 44 desvio bom jesus a esquerda projeto quiminha rua 3 número 163 faça já a sua reserva 940 900 100 matias damasio o grande cantor imperdível sim o e e meus amigos parte final do nosso programa e já sabe que você pode continuar a mandar mensagens e sugestões envie para a facebook informação tvzima e o número do telefone 928 55 16 41 aliás nós não nos despedimos sem antes felicitar aquelas pessoas que estão sempre sempre ligadinhos ao nosso programa ao programa número 1 aproveitar a oportunidade para mandar um abraço grande a dona Isabela Adão Antônio que fez hoje 60 anos de idade um abraço grande do tamanho da graça à dona Isabela Adão Antônio e também a Bernadette Aurea sua filha que também está de aniversário aliás quem também está de aniversário é a Helena Wanda Franco filha de paciência Escovalo Franco um abraço grande 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 olha um abraço grande também para José Antônio Gonçalves aí no Rocha o camarada do Gui Bíblico que também está de aniversário um abraço grande José Antônio Gonçalves meus amigos angolanos de Cabin de Alcoane e de Benguela ao Luau no Toma Sala ou seja fiquem bem Posso saber o que é que está aqui a fazer? O que é que te parece? Eu vim buscar a minha neta não é? Ah tá bem pois mas aqui é a casa da Joana Que eu saiba ela está entrega ao pai a guarda é do pai O pai que está em Luanda e que não quer saber da filha para nada E tu queres a Joana para quê? Oh Daniela para continuar a tua vidinha colorida e deixar aqui a criança sozinha Isso também não é preciso Mas eu disse alguma mentira ela sai e deixar aqui a criança sozinha Sei lá eu saí porque eu precisei de sair Jura? Ok já chega Estou cansada de que vocês estejam sempre a discutir por minha casa Estou farta Desculpa querida a avó também não quer discutir mais vai buscar as tuas coisinhas Ok A Joana não sai daqui Oh Daniela acaba lá com isso Epá não acaba nada com isso a miúda não sai daqui aliás só sai daqui se quiser sair daqui e não queres pois não filha queres ficar aqui com a avó Eu vou com a avó Eu vou com a avó mas eu venho visitar sempre que quiseres Pode ser? Claro meu amor A viste vai ou não a viste? Vou buscar o meu saco Vai querida Eu ajudo-te E pronto Escusavas de ter ouvido isto não é? Como é que não ouviram? Eu fartei-me de gritar estava a ver que era o fim do mundo Eu também não ouvi nada quer dizer eu ferrei a dormir como um bebê Tu nem sequer tu nem sequer estavas no quarto caixa Não, não estava mas estava bêbada de sono quer dizer eu cheguei ao quarto eu deitei-me na cama e foram dois segundos até apagar Não teve nada a ver com o aparecimento da família do Mickey na minha cama Claro que não Eu Eu odeio ratos Odeio Sou incapaz de lhes tocar Que nojo